Primeiramente um bom dia, agradece a Deus por tudo Livre e guarde os maluqueiros, viajando pelo mundo Salve pra minha família, muito obrigado por tudo Independente das tretas, amor acima de tudo Ontem eu era um menino, hoje eu já sou um rapaz Não sei se eu fui um bom filho, sei que tô sendo um bom pai Vem de um passado fabuloso, ninguém tá metendo louco Vários acham que é pra sotaque Muitos sabem que eu cheguei, poucos sabem de onde eu vim Vários fossem amigos interesseiros, te olhando meu dinheiro que cê não acredita Dizendo o João mudou, que não é a mesma fita Pra desestressar, nós faz fumaça E o tempo passa E sobe mais um balão Pra desestressar, rolê com os barça E nós em brasa Dizendo o João mudou, que não? Pra desestressar, nós faz fumaça E o tempo passa E sobe mais um balão Pra desestressar, rolê com os barça E nós em brasa Desentocar, desentocar os foguetão Ninguém tá metendo louco Vários acham que é pra sotaque Muitos sabem que eu cheguei, poucos sabem de onde eu vim Vários fossem amigos interesseiros, te olhando meu dinheiro que cê não acredita Dizendo o João mudou, que não é a mesma fita Pra desestressar, nós faz fumaça E o tempo passa E sobe mais um balão Pra desestressar, rolê com os barça E nós em brasa Dizendo o João mudou, que não? Pra desestressar, nós faz fumaça E o tempo passa E sobe mais um balão Pra desestressar, rolê com os barça E nós em brasa Desentocar os foguetão Desentocar os foguetão